e venha conhecer a mais top da região, Barbearia Venezuela, no Jardim Paulista, Campina Grande do Sul, Rua Professor do Ilho Calderari, mil quinhentos e oito, segue no Instagram, Barbearia Venezuela, também temos o melhor pratinado da região, bora deixar o cabelo branco, chama no WhatsApp e agende seu horário, quarenta e um nove nove dois dois nove cinquenta quarenta e sete, escutou esse áudio? Você ganha cerveja na faixa, venha você também para Barbearia Venezuela.